Salve, salve, rapaziada do Fox Sports Show! O Rolé do Mano hoje tá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Vamos perguntar pra galera o que eles pensam a respeito do Vinícius Júnior. Já merece ser titular do Mengão? Vamos ver! Tem também aí a convocação do Tite. Alguns nomes aí causaram uma certa estranheza na galera. Será que o pessoal conhece? William José, o Fred, o Talisca! Você acompanha agora, no Rolé do Mano, pro Fox Sports Show! Chinelo, regata, bombeta? É, porque eu trabalhei de parte elétrica e aí trabalho tranquilo, entendeu? Ah, aí sim. O senhor é especialista então no fio terra? Não, não. É só em fio. Oh! Você não manja nada, maluco. Não conheço nada de futebol. Conheço Flamengo. Eu acho tanto. Normal, agora a tendência é só piorar. Roda o Rolete aí, por favor. Continuamos aqui na estação de metrô. Que estação é essa aqui, mano? Jardim Oceano. É a melhor estação de metrô do Rio? Claro, é a melhor sempre. Tudo de bom aqui, Esfira. É a melhor estação de metrô que tem aqui. Baita calor, cara. O capeta tá se abanando no Rio de Janeiro. Vim me falar. Eu tô me pelando aqui, ó. Me pelando. Como? Me pelando tudo aqui. O que é me pelando? Levanta o chapéu aí, deixa eu ver. Levanta o chapéu. Levanta o chapéu aí, mano. Chega aí, ó, me pelando. Chega aí. Levanta, cara. Chega aí, maluco. Olha o cara, mó brisa, mano. Torcedor de quem? Flamenguista, né? Vinícius Júnior na veia. Eita, cara de vascaína, hein, cara? Ah, rapaz, olha a cor, olha a cor. Sou preto, meu sangue é vermelho. Juntou a R$2 junto, é rubro-negro, filho. É rubro-negro desde 1987. É ano que você nasceu? Já nasci campeão, pô, 87. Pô, só tem Flamenguista aqui, irmão? A maior do mundo não vai ter. É nada. Ah, claro que é, pai. Sabe que qualquer lugar que tu vai, tem, né? Por falar, cara, em Flamengo, por que que todo treinador do Flamengo não coloca o Vinícius Júnior como titular? Tá na hora já, não tá, não? Olha, eu estive reparando que toda vez que o Vinícius Júnior conseguiu iniciar a partida, jogar os 90 minutos, ele não o desenvolve da mesma forma como ele entra no segundo tempo. Tem que entrar logo no primeiro tempo. No primeiro tempo, e a titular? Com certeza, com certeza, Vinícius Júnior, com certeza. Cara, eu acho que o momento é de colocar ele titular mesmo, a gente gosta disso aí mesmo, tem que ser futebol arte, futebol da favela mesmo, que parte pra dentro. O rubro-negro gosta disso aí, festa na favela, e é o que ele pode fazer pela gente. Então, carpejane, coloca o Vinícius Júnior. Nós temos um grupo, e vai jogar aquilo que melhor convém. Por um lado, não, porque ele ainda tá novo, entendeu? Mas, como sempre, os antes fica tudo bolado, porque o Vinícius Júnior é show, pô. Quando pega na bola, já era. A mulher que é habilidade pura, pô. É a nova revelação aí que vai vir pro Brasil pra estourar tudo. O futebol é bom que toda quarta, quarta e domingo, temos mais uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. Ó, Real, pega essa cornetada aí. Tá faltando dinheiro, ô, Zidane, alô, hein? Pode botar o Cristiano Ronaldo no banco, que ele vai vir pra tomar a vaga, hein? Difícil. O seguinte, irmão, você gosta de seleção brasileira? Gosto um pouquinho de nada. Um pouquinho do quê? De nada, um pouquinho de nada. Não muito, né? É. É. O negócio é o seguinte, irmão, quem que é esse cara aqui? Anderson Talisca. Jogou no Bahia. Não é não? Não é isso não. Ih, rapaz. Rapaz, eu sou franganguista, mas não sou muito bem de futebol, não, cara. Eu vejo jogo assim, mas eu não gravo muito bem de jogador, não. Esse é o Talisca. Ih, Talisca, que negócio é esse? Talisca. Talisca. Tá te lascando? Não, Talisca, pô. Joga no Besiktas. O seguinte, irmão, quem é esse maluco aqui, ó? Ih, rapaz, eu não conheço não. Quem é esse aí? Ih, mano. Deve ser algum atleta de... É o Bolt. Esse é o... é o Cabelo Louro, é o Talisca? É o Anderson Talisca? Parece. Talisca, pô. Boa. Talisca que eu conheço é... 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 Piso, pô. Quando tu corta um piso, tu deixa uma Talisca lá. Acertou, acertou. Comemora, comemora. Êêêêê! Nossa, você é feio comemorando, hein? Ah, mas é. Não tem que comemorar o bonito. Tem que comemorar. Qual o nome dos caras aqui? Esse aqui? Quem que é? Ah, acabei de me esquecer. Quem é esse maluco aqui? Fred Ué, esse aí é o Fred Ah, acertou, parabéns Sabe quem é? Não É o Fred do Shakhtar, que foi convocado Foi? Ah, jogou no Fran É, ou não? Caramba, eu acho que ela quer ficar feia O William José jogou no São Paulo O que foi? É o atacante lá, o José não sei o que Não, não, o William José Ah, matou, foi no tranco, mas ele se passou Ih, esse é o... é do Real Sociedade, acho que é o Neto O William José, é um negócio assim Eu não sei De Neto pra William José é um negócio assim É um dos dois Não é não? O William José não é não, tem raro É o melhor, querido É, cara, né? Vamos dar de rolê, vamos dar de lugar Porque os caras estão colando aqui, mano Você conhecia nada não, irmão? Conhecia, claro Conhecia nada não, mano Claro que eu conhecia Qual que é o RG do William José, então? Ah, o RG eu não sei não, mano Tá doido você saber o RG do cara? É uma oportunidade única, né? Um sonho realizado e eu quero ir pra seleção, dar meu máximo aí e conseguir uma vaga pro Mundial Só que não era pra convocar ele, não Quem você convocaria? No lugar dele? É Ah, tem vários aí O Lula, por exemplo, do Grêmio tá melhor que ele Fico muito feliz O Paquetá mereceu uma convocação? Pô, lógico Vai convocar Renato Augusto Flamengo Mas tá gordo O Paquetá tá voando Convoca o Douglas Costa e leva o Dudu É isso Pode ser Pode ser Douglas Costa pode esquentar um banco pro Dudu Já pensou? Não leva o Tyson e convoca o Dudu? Não Também, pode ser Convoca o Dudu Ó, sete lá na seleção, Tite Bota o Dudu lá, que ele garante A gente espera que daqui uns anos, se eles quiserem contar comigo ainda E eu tiver disposto a ir O Dudu vai tomar sete da Alemanha de novo Ah, vai não Se o Dudu estivesse lá, não fazia isso não Dava uma voadora no alemão lá Fazia qualquer coisa, mas não tomava sete não Aí era expulso, tomava dez A gente fica revoltado, né? Chateado dentro do jogo, de cabeça quente na hora Esse é o rolê do mano pro Fox Sports Show Já por hoje, já, já por hoje, já, 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 já E aí